Salve amante das cordas, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Engatinhando na Guitarra Sim, pra você que tá dando o seu primeiro passinho na guitarra Pega na minha mão e vamos caminhar num bosque cheio de estercos cheirosos Que coisa foi essa, véi? Tá cada vez pior, véi, para Agora é sério, véi E antes de começar, eu já quero dar uma dica pra vocês Pra você que tá se iniciando na música, eu farei um workshop Alguns workshops, mas com vaga limitada, online, de graça, véi É só acessar o site aprenderguitarradozero.com e deixar lá se cadastrar Falar, eu quero participar do bagulho aqui, ó Aí ó, aqui ó, chegando no rolê aqui, ó Pra você que já toca um pouco, nem se inscreva, porque vai ser realmente coisas básicas Então vamos dar oportunidade para que novas pessoas venham para o mundo da música Hoje nós vamos falar sobre o Power Chord E esse acorde, ele é tão incrível que ele tem apenas duas notas e recebe o nome de acorde poderoso Tá ligado, Power Chord? Power se fosse um Dó com sétima e nona aumentada na segunda inversão Sei lá Bom pessoal, o Power Chord é um acorde suspenso Isso acontece por quê? Para nós termos a qualidade de um acorde Se ele é maior, se ele é menor, se ele é mau mesmo Ele precisa de uma terça Então quando esse acorde tem uma terça maior Nós chamamos isso de acorde maior Quando a terça dele volta meio tomzinho aqui A gente chama isso de acorde menor E quando ele não tem a terça, a gente chama isso de frescurento O cara não é nem maior e nem menor Então o Power Chord é um acorde suspenso Suspensão da terça significa que ele não tem qualidade Olha cara, que Dó, né? Ô, você não tem qualidade Fala isso pra mim, cara, o cara vai ficar todo deprimido Por isso que deram o nome de acorde poderoso Pra ele se sentir o máximo Vamos lá, esse acorde então ele é formado por tônica e quinta Então qualquer tônica que eu escolher Aqui, por exemplo, em Ré Eu vou pegar o quinto grau desse Ré Que é o Lá E essas duas notas juntas formam o Power Chord de Ré E eu posso fazer isso partindo de qualquer tônica Calma, se você manja, calma, velho Porque às vezes o cara manja isso daqui, ó E já sai do vídeo Já vai ver o pornozinho dele ali, tá ligado? Mas tem umas coisas legais sobre o Power Chord Por exemplo Eu posso pegar a distribuição dessa tônica e quinta De diversas formas diferentes Então, a primeira que eu acho bem interessante Eu tenho aqui tônica Eu pulo essa quinta aqui Vou pegar a tônica novamente aqui E o quinto grau desse Lá É o Mi Eu tenho o Mi aqui embaixo, ó Posso até substituir aqui, que é mais fácil Então eu tenho Lá Lá E Mi Reparem que eu tô fazendo isso Soltando uma corda pra cada dedo Então eu tenho Lá Salto uma Som de Pum, ó Toco outra Som de Pum Toco outra E som de Pum É um outro tipo de Power Chord É o mesmo Power Chord Só distribuímos, na verdade De uma forma diferente essas notas, né Um que eu uso bastante É pegando a tônica na corda Ré Eu tenho um exemplo de Tune Sol E o quinto grau é o Ré, né Aí eu vou oitavar esses caras Então esse Sol aqui E vou pegar aqui E esse Ré aqui Vou pegar aqui Então eu tenho esse Quando você usa alguém que tenha acessibilidade Ah, acessibilidade, velho Tô falando muito inglês ultimamente Da corda solta Que nem aqui é um Lá Então eu posso focar essa corda solta Olha que louco, velho Eu sou do bagulho Agora dá pra entender Porque o cara é poderoso Vamos lá Outra forma que eu gosto também Aí eu quero só mais ficar falando De bagulho É lógico que eu só mais ficar falando Na aula é disso, velho Eu tenho o Ré aqui Eu vou fazer o Power Chord de Ré Então eu sei que nós temos a Ré O Ré que é a tônica E a quinta dele, né Então eu tenho aqui Ré como tônica A quinta dele em cima E essa quinta se dobra aqui embaixo E essa corda do meio O som de pum Não, desafinou Ai, agora chegou E como que eu faço esse abafamento Pra caridinha Eu deito o meu dedo 3, ó Encosto nela Então automaticamente não vai sair som Então agora vai sair som somente Da corda Ré, Sol e Ré Bacana, né Olha que legal Aqui é o Mi, né Eu tenho o Mi A quinta A quinta E tem essa tônica aqui no Mi Maravilha, pessoal Fica algumas dicas maravilhosas pra vocês então Sobre o acorde O famoso acorde poderoso E como eu sei que você pirou demais nessa aula Não se esqueça do like É muito importante O cara não sei porque ele gosta dessa porcaria de like Mas ele fica feliz E ultimamente o vídeo tem conversado comigo A gente tem sentado pra bater um papo No divã E ele tem falado que o pessoal Não tem compartilhado muito com os amigos É, e ele tem ficado chateado Chamado os amigos pra se inscrever no canal E é uma coisa que realmente Vem magoar dos vídeos Eu tenho conversado com eles A gente fez um trabalho bem bacana De psicoanálise com os vídeos Mas Eu prometi pra ele Que eu ia conversar com vocês Para que vocês ajudassem os vídeos A se tornarem Os vídeos mais Vidjudos, né Os vídeos se não são vidjudos Eles não são nada E quando a gente para pra pensar nisso A gente percebe que Já faz uns 30 segundos que eu tô falando Um monte de merda Eu não sei nem porque eu tô falando mais Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Um forte abraço E até a próxima Valeu!